Música Alô você aí, jovem que está vendo Estamos com a conexão Jump Não perca esta oportunidade, vai ser noite de poder Noite de restauração da família Se prepare para ser impactado com o poder que Deus vai derramar sobre sua vida E você será um canal de bênção para as nações da terra Você será um canal de bênção para a sua família De 22 a 24, não perca esta chamada Te amo galera, vamos lá